Beleza galera, penúltima partida aqui da seleção mano, aqui nas eliminatórias e vai ser contra o Paraguai mano, hoje também temos Sevilha, temos a segunda fase, a segundo, a segundo, o segundo jogo da fase de grupos, que vai ser contra o Celtic da Liga de Campeões, também temos Girona e Levante, beleza? Bom, então é isso, vamos lá então mano, jogar esse jogo aqui de eliminatórias na Copa do Mundo mano, antes de começar, deixa eu mandar os salvos aqui né, mandar os salvos para o Pio Wayne, Dudu Silva, filho do Foi Sem Querer Gamer, Luiz Felipe, Antônio Urgione, Game Gameplays, Aleph Luiz, Pedro Soares, Miller Soares, Jetson Vieira, Canal Gamers TV, Rafael Vitor Cássio X, The King Gamer, Aparecida, Não, Camila Aparecida, perdão, e Carla Carvalho, se você quiser salvo, deixe nos comentários aí que eu vou estar mandando para vocês no próximo vídeo, beleza? Então bora lá, setinhas uma, mas vamos fazer o melhor aí, para a gente jogar bem, jogar com essa informe de azul que a gente não jogou até agora, e o jogo vai ser contra o Paraguai, como já dito aqui, beleza? Partiu então mano, espero que seja um bom jogo, trio, Neymar, Gabriel Jesus, já mudou né, não é o Diego Farias, e o Alex Teixeira mais, mas beleza, Neymar é melhor ainda né, bora lá, 26 anos, acho que a habilidade dele caiu um pouco né cara, Gabriel Jesus aí, 21 anos, ok, partiu mano, Paraguai, fora de casa, eliminatório da Copa do Mundo, a gente não se classificou ainda né, Mostrei a tabela para vocês lá no final do vídeo passado, em questão de como se classificar, ou não Queria pedir perdão para vocês também, no vídeo passado o áudio saiu muito baixo, porque eu fui testar com o meu celular novo, o áudio dele acho que é pior do que esse aqui cara, olha aquele smartphone aí, o meu celular velho, ele nem smartphone é, e o áudio sai melhor, sai mais, esse áudio aqui sai mais liso né, sai mais cheado, mas sai mais liso. Alô, alô meus amigos, eu sou o Silvio Luiz novamente, e com vocês completando o time, nesta transmissão, Mauro Beto. Olá Silvio, é um prazer de ofício estar com vocês para um jogaço de futebol. E aí Mauro, como é que você analisa essa partida? Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal, as equipes tem que manter a excelente margem de acerto e tentar dominar o meu campo para chegar a uma grande vitória. Senhoras e senhores, vemos o brilho dos vestes das câmeras fotográficas por todos os cantos do estádio. Muita expectativa para este jogo. Tá maluco bugado aí, meio negro, meio branco. Se você for��, se você for de uma grande vitória, você vai ter de fato de eu não puxar mais tempo, e só vamos cara. Eu vou contra o Paraguai, espero que a gente se classifique logo, né, cara? Pra ter que se classificar na última rodada. Segundo atacante. Setinha azul, infelizmente. Mas vamos ver. Boa. Toma. Uh, uma trave, um travessão, mano. Como é que pode uma coisa dessas, Jesus? Não, pior que eu tinha que abrir o Jesus passando lá, velho. Não sei se ia dar certo se eu tocasse, né, porque nunca dá, mano. Boa, mano. Que jogada. Olha só, Gabriel Jesus. Aqui. Ah, droga, muito fraco, mano. Não deu tempo do cara pegar. Ó, Romero. Boa, goleiro. Boa. Vai, garoto. Ah, mentira, mano. Pô. Eu chutei certinho, mano. Caraca, velho. Nem chitando sempre isolar, velho. Se tivesse potência de chute, tudo bem. Ah, parou, né? Boa, Neymar. Caraca, mano. Juiz. Pô, devolvendo o Neymar, tem um passo, mano. Pô, não dá pra chutar ali, não, velho. Não tem habilidade pra segurar os caras ainda, não. Menina com a setinha azul. Boa. Uh, Casimiro. Paulinho, sei lá. Caraca, mano. Mas o empate não, pelo amor de Deus, mano. Saí pra entrada do Felipe Coutinho, por conta da setinha azul. Tendeu a cansar mais, né? Mas o que eu não gostei, o treinador mudou pra aquela formação, que eu não gosto, velho. Quer ver? Mudou pra aquela formação aqui, ó. A gente começou com o 3 atacante. Aí quando começou o segundo tempo, já veio pra essa aqui, velho. Como se tivesse risco de cair. Como se tivesse risco de não desclassificar, né, no caso. Tem risco, mano. Pô, muito... Sei lá. A gente tem primeiro, cara. Quase impossível a gente não se classificar. Aí acabou, estamos classificados, mano. Mesmo com o empate. Felizmente eu deixei rápido nessa parte, porque eu não sabia que a gente se classificou agora. Pelo visto o Uruguai ganhou, né? No Peru. Pois bem. Classificados, mano. Pô, Romero ainda foi o melhor jogador, mano. Como assim? O cara fez? Duas finalizações só, né? E três passos. Eu fiz duas finalizações e quatro passos. Tudo certo. Como é que pode, hein? Como é que pode? Beleza, eu fiz quadro como estular. O jogo contra Sevilha, mano. E só vamos, hein, cara. Jogo fora de casa. A gente caiu muito, né? A gente tá em décimo sexto ali. Las Palmas liderando a La Liga. Real Madrid segundo, Barcelona terceiro. E a gente aqui... Na merda com oito pontos, mano. E muito distante... Da liderança. Mas vamos lá, cara. A gente tem que focar aqui muito. A gente tem que começar a ganhar agora. O vídeo anterior jogou muito mal. Por conta de oscilamento de escalação. Creio que tenha sido isso, mano. Não foi fixado. E também, né? O time tem que se agilizar mais. A gente jogou... Ou a gente jogou contra... Contra quem a gente jogou mesmo. Foi no meu primeiro jogo como estular, velho. Não lembro contra quem foi. Mas foi dois vídeos atrás. Mano, eu participei de todos os gols, velho. Sendo estular em todas as partidas. Mesmo na primeira... Que eu tava estreando no espanhol ainda. Mesmo por mais que não tenha feito nenhum gol. E todos os meus gols tenham sido... Todos os gols que a gente fez. Não tenha sido minha assistência. Mas eu participei indiretamente de todos deles. E diretamente também de alguns, né? Acho que dei duas assistências, se não me engano. Ou uma só. Não lembro. A gente teve muito gol e eu participei de todos, cara. Então... Já é uma média, né? Muito boa. Bora lá então, Sevilla, mano. E isso, meu irmão. Aí não, hein? Tá demais já. Vai, filhote. Faz, pelo amor de Deus. Isso! Boa, mano. Mais uma extensa. Mama do Sila. Aí. E tá lá, mano. 1 a 0 em cima do Sevilla. Fora de casa. Me agradece, hein, filho. Pô. Tá enrolado essa história. Primeira jogada de ataque já foi o gol, mano. Boa. Beleza chutada ainda, mas eu não confiei, não. E tá lá, mano. 1 a 0 em cima do Sevilla. Tinha que errar, hein? Boa, mano. Só fazer. Ah, mano. Tinha que ele era pé direito, esse cara. Vai jogando, não encara o homem, malandro. Ah, olha isso, cara. Pelo amor de Deus, não. Não. Isso, goleiro. Caraca, mano. Não joguei nada esse segundo tempo, mano. Pelo amor de Deus, a bola não vem pra mim, mané. Olha isso, cara. Ah, para a máquina. Fazendo só pra enrolar, mano. Boa. Aqui mesmo, pera aí, sabe. Ah, velho. Muito mal. Pega. Ah, desgraça. Ah, não. Boa. Mais uma assistência, faz. Ah, tu vai se ferrar, mano. Tu vai se ferrar, Sila. O que que tu fez aí, meu irmão? Me fala. Faz uma vaga. Tranquilo, isso. Pô, me quebrou agora, hein, cara. Mas tá bom, pelo menos a vitória. Mas tu me quebrou agora, hein. Bom, galera, agora é Champions, mas bem provável que eu não jogue, né, porque eu tirei 5,5 do jogo contra o Bayern. E aqueles contos, não é? Ah, vou jogar, mas eu tô no banco de reserva. Ok, nem sei quando eu tirei 6,5 da outra partida. Tô com dois assistentes dessa temporada, mano. Nossa, mas os caras aqui já tão com 6. Que louco. Eu tô ali, ó. Em décimo. Bom, bora lá, então. Celtic, mano, a gente tem que ganhar essa, cara. Independente do que acontecer. A gente subiu pra décimo terceiro ali, tá bom. Bora lá, então. Vamos entrar aqui, eu volto. Eles gravam, vamos entrar agora. Os caras já mandaram uma bola na trave, já. A gente conseguiu mandar uma também, mas o Guadalho Catou. Bora lá, cara, ó. Peguei aqui. Ah, mano. Tô vendo de quê? Centroavante? Centroavante, mano. Caraca. Tá bom, vambora. Também a gente fica mais na frente. Não! Isso! Ai, dá um nesbit. É! Pô! Pega! Finalmente! Caramba! Tá dando muita raiva já, mano. Finalmente tá aí. Vai te contar todo o meu ódio nessa droga. Esse time chato, mano. Pô, não. Tá dando muita raiva. Esse patch tá com muito... Os caras tão muito apelão, velho. Tá. O truque é equilíbrio, mano. Acho que velocidade também. Nossa, esse chute ia ficar muito bolado, cara. Tá muito difícil de passar dos caras. Eu que equilíbrio 88, tô... Pô, teimando passar dos caras, velho. Tá aí, finalmente. 1x0. Isso mereceu mesmo. A maquinatura faz esse lançamento aí. Boa, filha. Toca, não. Não. Tinha tocado como não teve oportunidade. Olha, bom suco. Acabar mais um a zero. Boa, finalmente. Meu primeiro gol também. Logo contra o Celtic, canadinho dos campeões. Pra me recuperar. Uma partida horrível que eu fiz no primeiro jogo. E tá aí? Pô, tirei 5 e meio ainda, velho. Tá de brincadeira comigo? Pô. Parabéns, hein. Parabéns. Caraca, eu não fui incluído no time, velho. Eu vou faltar com o 7 em vermelho, quer ver? Olha só como eu gostei das coisas, velho. Aí eu vou ser conchado como titular e eu vou estar como? Hum, foi bom. Mas pelo menos a gente ganhou, tá bom. Tá bom. 3 vitórias consecutivas, ótimo. Pra quem tava no vídeo passado com 4 ou 5 derrotas na consecutiva. Olha lá, a gente tava com 4 derrotas, velho. Tá ótimo, né? Bom, então vamos aí enfrentar o Levante agora. Depois tem o Eibar. E se a gente participar, né? Vai ter o Peru ali. Pra gente terminar, beleza? Bora lá então, Levante fora de casa. Bom, bora lá então. Partiu o jogo agora contra Levante fora de casa. Salvar o Manfredo. Mais uma chance pro time melhorar, vindo de vitória aí. Não entendi por que não fui escalado, né? Tudo bem. Joguei bem os dois jogos, mano. Dei uma assistência, um gol no outro. Se ele não tá ruim, não sei por quê. O próximo jogo da elite campeãs eu tô teimando que eu não vou jogar, cara. Acho que ele faz de propósito só pra não jogar mesmo. Que não é possível, cara. Eu faço gol na vitória, acertei dois passes, tranquilo. E tiro 5 e meio, cara? Só perdi a bola uma vez naquele jogo lá. Como é que eu tiro 5 e meio num jogo desse? Não me explica. Homem de merda. Oh, droga. Tinha que sobrar justo pra ele, mano. Olha lá, mano. Cargo Stax, jogou de Levante. 1 a 0. Toda hora perde a bola, cara. Toda hora, sempre assim? Precisa ser toda hora, sim, cara. A máquina é burro o bastante pra fazer isso toda hora, mano. Toda hora. Toda santa hora, cara. Pô. Olha lá, cara. Puta. Ah, mano. Desisto desse jogo. Na moral, que partido horrível, mané. Só os caras que jogam. Ele procura espaço pra cruzar. Vai. Procura espaço e depois cruza. Faz, faz. Isso. Pô. Caramba. Irritação, mano. É só fazer isso. Salva a Sevilha. Meu nome é que devia ser esse agora. Salva. Mais uma assistência. Tá lá. Posso até sair agora, mas também... Tirar o cara que fez gol, mas tudo bem. Ah, faz isso não, cara. Parabéns, hein, marca. Forçado demais. Caraca, mano. Fecha. O jogo acabou. Já agora tá enrolando por aqui, ó. Meu Deus, hein. Muito forçado essa máquina, cara. Não dá pra jogar bem, não. Bom, tá aí. Tirei 6,5 na partida. Anterior, a gente perdeu por levantes. Vamos jogar agora contra o Eibar, mano. E depois tem o Peru, beleza? Partiu, então. Vem em casa depois de tanto tempo. Beleza, partiu, então. Aí embaixo, botaria isso aqui de... Vermelho. Vamos confundir. Vamos lá. Ah, Kander Kappa, que passe, hein. É, mereceu esse gol. Merecidasso. Ele não precisou cavocar muito, não. E tá lá. 1 a 0 pro Eibar na nossa casa, hein. Lamentável. Que fase. 1 a 0, Eibar. Procura o espaço e depois cruza. Ah, Léo, muito alto. Que belo presente para a defesa. Vamos lá, otário. Lixão, passou direto. Vem. Bateu, boa, boa, tá bom. Não tinha jeito, não. Passa no fracos e as coisas também, mas... Tô me esforçando, pelo menos. Que isso, ele cabeceou... Nossa, meu Deus do céu. Meu personagem é tão burro assim também, cara. Caralho, tá certo que eu pego uma emascada ali, mas mano do céu. Bagulho horrível, hein. Boa, mano. Ah, não, o que faz isso não, cara. Eu pedi a bola aqui no meu pé, cara. Boa, pela mesmo, cara. Também descanteio. Vai de cabeça. Boa, mano. O empate. Caramba, o que tá lá? Parece que nem eu tava acreditando, hein. Primeiro gol de cabeça Boa Tá lá mano 1 A 1 Que jogada Pô no finalzinho O que dá mais raiva é que os caras só travam na hora do chute mano Depois de uma jogada incrível dessa Ah não era porque eu dei mole Agora foi que eu dei mole Ah juiz não foi nada Que isso Ah não Pô me arrebentaram ali mané Boa Não tenho outra chance você daqui me amo Boa Em vez de segurar Socorro pra escadeira Não tinha nada o que fazer ali cara O maluco não passa Tô entre 4 jogadores ali mano E vão acreditar no mais o jogo de cabeça aqui mano Quem sabe Ah Por que eu não levantei antes mano Tá bom tá bom Esse foi o jogo que eu mais me limitei velho Na moral Acho que foi a melhor partida minha Embora não tenha feito eu que hoje né Era pra ter feito mas pô O cara me travou no último segundo A jogada ainda foi aquela mano É louco O maluco ainda foi o melhor jogador Brincadeira hein Eu que fiz o jogo no empate Joguei pra caraca Me limitei Mas tudo bem Nunca sou reconhecido nessa bosta Não fiz caldo como titular Não veio né Mais pontos de experiência Mas tá ok Tá em 13º ali ainda Ruim demais Mano Last pau mas Tá voando tanto Que tá A 12 pontos do segundo lugar Que é Atlético de Madrid ainda né Nem real em Barça Atlético de Madrid Tá muito bizarro isso aqui velho Mas vamos lá Jogo contra o Peru E só vamos mano Eliminatório da Copa Último jogo Já estamos classificados já Um jogo pra cumprir tabela mesmo Beleza Bora lá então Jogo contra o Peru Ainda tá fazendo uma coisa aqui pela seleção mano Já que a gente tá Se limitando tanto Nos últimos jogos aí Quero fazer uma boa partida aqui também Bom esse é o padrão do pé Tipo sempre tem um zagueiro com cabelo Cabo de cavalo Esses caras costumam ser mais chatos Tanto de zagueiro que enfrentei esse hoje Só nesse vídeo O que já tem a conta Procura o espaço Depois cruza Ó Nossa Pra falar já mano Se fosse o dinheiro Faria de cabeça e aça Paulo Guerreiro mano Droga Cabeça Calharam muito ali a zague Pior cara pra marcar o Guerreiro Foi o lateral esquerdo de Marcelo Não sei lá quem foi Não tem nada Foi o Thiago Silva hein Tomou do Guerreiro 1 a 0 Boa Neymar Ah Que carrinho maldoso hein Vai Que isso Não é demais Que isso cara O goleiro encaixou assim Ah ele pulou A gente tinha ficado no chão só Agora fez sentido Bom tá aí Tirei duas assistências né E dois gols Perfeito Tá que eu acho que o pior que influenciou ainda Influenciou demais né Porque Eu tirei 7 no outro jogo Vamos avançar aqui então Ah tô no banco de novo Sendo que eu tirei Não tirei 5 e meio também Não é mesmo assim Não era nem pra ter tirado 5 e meio Mas vai entender Tá bom galera Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like favorito Mano isso ajuda muito E também não esqueça de entrar no grupo do Facebook Que é bastante importante A participação de vocês lá Beleza Mas então é isso Valeu falou E até a próxima Fui Até mais E até a próxima